Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões aqui, aqui o canal não para, tá? É tudo para estar ajudando vocês aí na prova do ETS, subsequente do EAD. Então vamos lá para mais uma questão. Se você curtir esse vídeo, deixa o like aí, compartilha e vamos para o vídeo. Quanto mais like você deixa aí, mais esse vídeo será divulgado para novas pessoas, tá bom? Sabendo assim como um quadrado possui 48 cm de perímetro, então se ele é um quadrado, esses são lados iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Ele diz que é 48. Beleza, se eu pegar 48 e dividir por 4, que são 4 lados, eu vou encontrar 4 vezes 1, 4, para 4. 8 dividido por 4 vai dar 2 e aqui vai dar 0. Então eu sei que cada lado vale 12, que vai dar um total de 48. Beleza. Só que ele quer saber a área e a área só precisa da base e da altura. Então a área é base vezes altura, a base é 12 e a altura também é 12. E a área vai ser 12 vezes 12, que vai dar 144 cm², certo? E aí eu encontro a minha resposta final como sendo a letra B. Curtiu? Deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e vamos para o próximo vídeo. Fui.